Hoje, no Correio do Minho, consulto o suplemento AED, o Projeto Internacionalização da Fileira da Construção Civil, o Programa Emprego Mais Digital e o Balanço Económico 2023 são alguns dos temas em destaque. Leia as notícias na íntegra. O roteiro Amigos do Café continua a decorrer até dia 29 de fevereiro. Ao total, são 30 meninos completos de pequena almoço e brunch em 23 estabelecimentos aderentes. Consulte todos os menus no site Taste Braga. Estamos a receber inscrições para a 11ª edição do Vinho Verde Fest, que decorre de 12 a 14 de julho. Consulte toda a informação no nosso website. Já está disponível também no nosso website o calendário fiscal de fevereiro. Consulte todas as obrigações fiscais e os prazos a cumprir durante este mês. Na semana passada, assinámos protocolo com duas empresas, a Doce Maria e a RZ Solar. Consulte todas as vantagens no nosso site. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AIB.